Olá, tudo bem com você? Que bom te ter aí. Eu espero que você esteja muito bem. Apesar de nós estarmos vivendo um tempo tão difícil por conta da pandemia, ao longo desses meses, eu tenho certeza absoluta que Deus está falando ao seu coração. E você tem aprendido algo através dessa situação? Eu tenho aprendido muito. E é isso que eu quero compartilhar com você. O que eu aprendo com o coronavírus? Na verdade, nós aprendemos com Deus através das circunstâncias. E essa situação é uma delas, que vem nos ensinar muito. Eu quero compartilhar com você, por exemplo, nós somos todos iguais. Exatamente. Existem pessoas que se acham melhores que as outras, não é assim? Se tem um título, se tem uma condição financeira, se tem uma posição social ou se mora em determinado lugar. Às vezes, algumas circunstâncias fazem com que essas pessoas se sintam melhores que as outras. Outras se sentem inferiores. Exatamente pelo contrário. Talvez não tenha tudo isso, ou se vieram, cresceram de uma família onde não foram tão valorizadas, têm uma autoestima baixa, essa pessoa acaba se sentindo inferior. Mas o que nós aprendemos com a palavra de Deus é que nós somos todos iguais. Não existe ninguém melhor que o outro. Todos nós somos suscetíveis e nós vemos isso aí nesta pandemia. Na verdade, aqui para Belo Horizonte, aqui para o Brasil, na verdade, quem trouxe o vírus foi alguém de uma classe muito alta. Então, não existe classe baixa, classe média e classe alta em determinadas situações. E o coronavírus veio mostrar isso. Ele pode atingir e contaminar qualquer pessoa, seja ela pobre, rica, milionária, seja ela de uma comunidade, tenha um título, seja muitos profissionais da saúde que também contraíram o vírus. Nós sabemos que todos nós somos iguais. E nós não somos iguais, talvez, diante da sociedade. A sociedade nos vê, sim, infelizmente, de formas diferentes. Nos dão valores diferentes. A sociedade valoriza mais os títulos, valoriza a situação econômica, valoriza a posição social. Mas não é assim que o nosso Deus nos vê. Não é assim que Deus vê você. Ele te vê como vê a mim, como vê a todos que somos criados por ele e somos filhos dele. E a palavra de Deus nos diz isso. Ela nos nivela. Nós que nós vemos lá em Romanos 3, 23, todos pecaram e estão destituídos, afastados de Deus. Todos. É interessante que é como se Deus passasse uma régua, não é? Passa uma régua. Todos são iguais. A gente vê que na cruz, quando Jesus morreu na cruz, a cruz, ela tem uma madeira vertical que nos liga a Deus através de Jesus e uma madeira horizontal que nos liga uns aos outros através de Jesus. E isso faz com que nós percebamos que todos somos absolutamente iguais. Não se sinta inferiorizado por nenhuma situação na sua vida. Aprenda isso. Observe esses meses todos de pandemia. Todas as pessoas são iguais. Algumas moram em lugares diferentes. Você fala, ah, Márcia, mas eu passei a pandemia morando na minha casa tão difícil, que não tinha tanta ventilação, que não tinha espaço. O outro passou a pandemia lá no luxo dele, no lugar maravilhoso. Não se iluda. Não é isso que muda o coração. Não é isso que traz alegria ao coração. Esses confortos são bons para a vida, mas não é isso que diferencia uma pessoa da outra. A palavra de Deus é muito clara. Olha o que diz Gálatas 3, 28. Nisso, não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea. Todos somos um em Cristo, Jesus. A Bíblia nos fala e nos nivela igualmente a todos. Todos nós precisamos desesperadamente de Jesus. Ninguém pode dizer, eu não preciso de Deus. Aliás, tem muitas pessoas que dizem e que pensam com uma soberba e arrogância que não precisam de Deus. Mas aí vem uma situação, vem uma circunstância e essa pessoa então chega a essa conclusão. Eu não sou nada. O meu título, a minha condição socioeconômica, a minha condição social, né? Socioeconômica, a minha condição, a minha fama. Nada disso pode fazer diferença nesse momento na minha vida. Então, nós precisamos aprender todos os dias e nos lembrar. Nunca se sinta superior a alguém. Nunca ache, pense que porque você tem alguma coisa a mais que o outro, você é melhor que ele. E também nunca se sinta inferior a alguém. Não deixe essa mentira do diabo na sua mente. Você não é inferior. Você não é superior. Nós somos todos iguais. O amor de Deus nos alcança. Existem muitos, muitos versículos, muitas passagens bíblicas que falam todos, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse salário do pecado é para todos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, nós vemos lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todos, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é para alguns. Não é para os inferiores ou para os superiores. É para todos. Deus, Deus, Ele vem com a sua régua e Ele passa a régua nivelando a todos nós. Aquele que estava se achando, né, para cima, vem uma reguinha e passa nivelando e Ele acaba tendo que se humilhar. Porque as circunstâncias vêm na nossa vida para nos mostrar quem nós somos. Não é assim? Muitas vezes o problema pelo qual você está passando, ele vem te mostrar quem você realmente é. Muitas pessoas não se conhecem. Se você perguntar quem você é, como você se define, essa pessoa não vai saber quem é. Ah, eu sou uma mulher, eu sou um homem, eu sou um profissional tal, mas não sabe exatamente quem é. E a sua maior característica e definição tem que ser, eu sou filho de Deus. Eu sou filho do meu pai amado. E como um pai, não é, que ama os filhos, eu tenho duas filhas e eu amo as duas igualmente. Elas são diferentes, têm temperamentos diferentes, características diferentes, mas o meu amor e do meu esposo por elas é exatamente igual. Se eu tivesse quatro filhos, como eu sou a quarta na minha casa, os meus pais nos amam igualmente. E todos os pais devem amar igualmente seus filhos e principalmente o nosso Deus Pai, que é perfeito. Pode haver pai que não ama o filho igualmente, ou que pretere um, prefere o outro, mas o nosso Pai amado, ele nos ama igualmente, ele tem planos para mim e para você, ele tem planos para todos nós, e ele então nos ensina que nós somos todos iguais. Em Provérbios 22, 2, a palavra de Deus diz, E o rico, o rico e o pobre se encontram, a todos fez o Senhor. O Senhor criou a todos nós, nós somos criados por ele. E ele depois nos dá a oportunidade de sermos seus filhos. A diferença só é se você já se tornou filho de Deus ou não. Mas se você ainda tem, ah, mas eu tenho dúvida ainda, eu acho que Deus realmente tem alguns filhos escolhidos. Ele tem alguém que ele gosta mais, que ele protege mais, tem alguém que tudo dá certo para ele. Não é porque Deus está fazendo isso. Talvez ele se esforce um pouco mais, talvez ele estude mais, trabalhe mais. Talvez ele tenha tido oportunidades diferentes das suas, mas não significa que Deus vê você de forma inferior. Então, querido, que você e eu saibamos, tenhamos a certeza absoluta no nosso coração de que nós todos somos iguais. Essa é uma lição muito importante, que se você observar desde o começo da pandemia, desde o começo dessa situação terrível pela qual a gente está passando, você pode observar realmente, nós somos todos iguais. A reação pode ser diferente, a situação enfrentada pode ser diferente, algumas enfrentaram perda de pessoas e isso é terrível, isso é triste demais. Mas como você vai reagir a isso depende do relacionamento que você tem com Deus e do que você pensa de si mesmo. Saiba, tenha na sua mente ou no seu coração, de si mesmo que você não é melhor e nem pior, superior nem inferior, mas igual, igualmente amado, igualmente importante para Deus. Um grande beijo e até a próxima.